Música Quem tá de casal dá um beijo na esposa ou na namorada, agora não vai me apertar, isso Ela tomando uma chance comigo, não reclamar da roupa no chão, sei lá perto Espero Vira o forró, a mãozinha pra cima, todo mundo pra ficar bonito De um lado, pro outro, reforma esquentado aí, ó A gente não fica com seu povo, quem ama também tinha, também tinha, tem um bom A gente não fica com seu povo, quem ama também tinha, também tinha, tem um bom Olha que o mundo tá querendo abastar as mãos, e nossa boca cada vez mais forte Vamos calar na boca de quem convidou, quem veio se divertir, beijar na boca Joga a mão pra cima e tenta aí, que eu quero ouvir, quem disse? Jura o forró, a mãozinha pra lá Jura o forró, a mãozinha pra lá Jura o forró, a mãozinha pra lá O que é isso? 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 O que é isso?